Pessoal, aqui já estamos dentro do museu. Aqui era o escritório da época. E umas fotos muito, muito, muito antigas. Foto dos fundadores aqui, né? Os carros de época. E aqui documentos. Relógios da época. E vários documentos. Aqui a trajetória da família Targino. Está escrito aqui. E tudo muito bonito, tudo muito imponente. Tudo muito preservado. Tudo muito bonito, gente. Que eu nunca tinha vindo aqui nesse lugar do museu. Aqui era o birô dele. Máquina de datilografar. E também uma máquina aqui de calcular. Essa aqui é da datilografia, né? É muito, muito antiga. E essa aqui era uma máquina, me parece, de cálculo. Vamos ver aqui o que temos por aqui. Aqui era uma espécie de caixa. Um sino muito grande aqui. Aqui é a parte de fora que nós entramos. Relógio de ponta ali. Já existia na época. Fotos bem preservadas. Aqui é a construção da ponte sobre o rio Pacuti em 59, 1959. É, é uma história bonita, bem preservada, com documentos abundantes aí da época. E aqui era realmente... Era não, é o escritório, né? Agora vamos para essa parte aqui, que é a parte que tem o mecanismo. Aqui uma balança. Me parece que é uma balança. A incrível maquinária de engenharia... É... De engenho. É que pode, que está tudo preservado, tudo direitinho ainda, gente. As chaves, as moendas. A cabaça d'água, que nos conhece como corote. Muitas moendas aqui, por aqui. Já existia esse bichinho aí, que ainda hoje ajuda muita gente. E um pouquinho da história. Aqui uma cangaia de botar no animal e carregar a cama. Eu não conhecia nesse formato, eu conhecia a cangaia, mas com um jogo de cambitos, de madeira. E, gente, pelo que eu entendo... Pelo que eu vi, algumas máquinas, quando eu estava entrando ali, tudo isso era vapor. Caldeira, né? E vapor. É... Que bacana isso aqui. E isso... É um recurso muito grande para o município de Aquiraz. Esse museu da cachaça... Da família Targino. Olha quantas moendas aonde passava toda a cana aqui da região. Gente, a parte onde era plantada a cana, eu conheço bem porque eu fiz muita trilha aqui nessa região de quadriciclo e a gente passava por dentro das canas. É enorme o lugar que era plantado as canas. Aqui, acho que é onde passava... Acho não. Passava a cachaça. Ela era cristalizada aqui pelo formato desses canos que descem aqui. Então, é tudo bem preparado, o museu. Tudo tem anotado aqui, cada máquina para que serve, suas definições. E tudo muito bem preservado. Olha só. Eu não estou lendo porque vocês vão ver aí, faz uma pausazinha no vídeo e dá para ler. Olha só. Essa tesoura é aquela de cortar madeira. Pouco escuro aqui dentro, a iluminação está pouca, mas vai dar para a gente ter uma noção como é que é isso daqui. Tem cana. Era na base da carpideira, gente. Olha só. É... Era na base da carpideira. E está aqui ela, a carpideira, o arado. Era na mão bruta mesmo, o sistema era bruto demais. E aqui está uma foto original da época. Eles trabalhando com esse equipamento aqui, olha. É... Bem original da época e bem preservado. Olha só. Nós estamos vendo esse museu com muitas fotos, muitas moendas, muitos equipamentos de 200 anos, tá? Olha só essa engrenagem aqui, meu povo. É... Uma engrenagem aí que puxava... Puxava... A cana que colocasse aí, ela puxava porque é muito forte. E essa colonial, ela vendeu no mundo inteiro, né? Como a hipioca, que também vendeu no mundo inteiro. A hipioca é daqui também. Foi vendida aí há uns seis, oito anos atrás. Tá aqui um bule, gente. Isso aqui, a gente... Tomei muito café no bule, viu? É ele aí, o bule. E aqui uma espécie de fogareiro. É um fogão. E um tacho de bronze aqui, olha. Eu comi muito doce de leite feito no tacho de bronze. É, a maioria das pessoas hoje não sabem o que é isso não. Vamos aqui para fora, para a gente ver um pouco dessa região. É muito grande, tem muito lazer aqui dentro. E... Aqui é onde nós estávamos, essa parte do museu. E vamos seguir aqui para esse outro lado, ver de perto como é que é isso aqui. É tudo no tijolo. A maioria do piso é nesse tijolo aqui, olha. Que era da época. Essa parte aqui eu não andei. Eu andei naquela outra parte à noite. Em alguns eventos por aqui. Essa parte aqui nós vamos conhecer juntos. Muitas peças da época. Essa peça me parece que já é mais recente. Essa que a gente viu agora. E aqui, gente, a área de lazer, olha. É de Mandacaru bem bonito. Aqui uma lanchonete. Espaço infantil aqui, na verdade. É grande, viu? Muito, muito grande. As pessoas estão começando a chegar. Estão entrando agora. Mas é muito grande isso aqui. E muitos passarinhos cantando. Tem uma sabiá cantando aqui. Coisa mais linda. Não sei se vai dar para vocês ouvirem. E aí tem aquele esporte radical. Tirolesa. Tudo que você possa imaginar no esporte radical. O mais popular existe por aqui. É... Subindo aqui, para a gente ver daqui de cima, né? E você sobe aqui. E tem essa... Passarela aí, para você se aventurar nela. E balançar bastante. Porque ela balança pelo visto aí, viu? Aí tem muitos brinquedos de criança. Tem balançador, tem... Tudo que a criança gosta por aqui. Está subindo aqui. Essa é a área de lazer. A parte do museu está mais para o outro lado. E é tudo muito grande. Tem uns carrinhos aqui de pedal. Tem essa pista para andar com eles. quadra dos portes. Tem animais também, gente. Muitas árvores. É, tem animais. Tem uns coelhinhos aqui, ó. Casinha deles aqui. Vale a pena conhecer. Esse lugar aqui no Aquiraz. Que é no centro da cidade. Bem do ladinho da igreja Matriz. Quando você vir a Fortaleza. Vale a pena vir aqui. E... Conhecer de perto. Porque no vídeo dá para a gente ter uma noção. Mas para ver de perto é diferente. Tudo, tudo, tudo muito bem cuidado. Cuidado. Obrigado.